Vamos para mais participações dos nossos telespectadores aqui no Jornal do Meio Dia. Olha só essa denúncia aqui, os moradores da rua C154 no Jardim América aqui em Goiânia estão na bronca por conta desse poste aí, viu? Eles pedem a troca de lâmpada, pois passar pelo local lá à noite está muito complicado. E nós, claro, fomos atrás de uma resposta para esse problema. Em nota, a Enel Distribuição Goiás nos informou que a substituição da lâmpada será efetuada até sábado, dia 22, próximo sábado, então. E a gente vai acompanhar a solução desse problema. É, ainda está longe, viu? Porque há muito tempo esse pessoal está sofrendo com a escuridão aí, essa lâmpada queimada, quem sabe a Enel agiliza e a gente faz questão de mostrar, porque aqui o problema mostrado é, sim, problema resolvido. E o microfone continua, segue sempre aberto aí para você, nosso telespectador. A situação é essa, que eles vieram, abriu aqui, já vieram até tampou, e aí a chuva veio, já arrastou um bocado, já ficou buraco. Aí eles abriam o buraco aqui para desligar a água da rua. Pois é, são diferentes problemas e o pessoal contando aqui com o Jornal do Meio Dia. Esse buraco aí fica na rua BV15, no bairro Boa Vista, aqui mesmo na capital, e transitar por esse trecho é desafiador, viu? É um perigo. A nossa equipe pediu um retorno a Saniago, que nos informou que já solicitou a recuperação asfáltica, a empresa responsável, e o serviço deve estar concluído até também a próxima, sexta-feira, dia 21. Todo mundo resolveu eleger a sexta-feira para resolver os problemas. Vamos lá, vamos antecipar aí as providências, gente. Enquanto essas soluções desses problemas aí não vêm, nós já temos alguns que foram solucionados, porque aqui no Jornal do Meio Dia você tem a garantia de que quando o seu problema é mostrado, nós levamos a solução até o seu bairro. E na rua H, no Jardim das Oliveiras, em Trindade, os moradores estavam enfrentando um breu daqueles, né? Uma escuridão danada. Segundo nossa telespectadora, que mandou esse registro, eles estavam há mais de seis meses sem iluminação. Vamos conferir. Minha rua, eu estou gravando com fleche, ó, lá na frente onde tem luz, tudo escuro. Pois é, e nós fomos atrás, né, de uma solução para esse problema aí. E nós cobramos a Prefeitura de Trindade, que foi até o local, e resolveu esse problema para os moradores. ...consertando o problema que foi aí alvo de reclamação da nossa telespectadora. E se você tem problemas como esse aí no seu setor, manda para a gente então, porque aqui você já sabe, no Jornal do Meio Dia, problema mostrado é problema resolvido.